Aqui na Brasil Offshore conversando com o Fernando Passeado, ex-secretário de comunicação do nosso município e que isso eu muito bem me lembro, fiz uma entrevista com você enquanto secretário durante uma Brasil Offshore, mas já faz bom tempo, né Fernando? É, faz um bom tempo e nós estamos orgulhosos de ver que o centro de convenções cada dia que passa faz promoções desse tipo. Acho que essa feira hoje é a segunda do mundo, isso mostra que Macaé realmente vem tratando com seriedade essa atração de novos investimentos para a cidade, de novos negócios. E a gente fica muito feliz em ver um público de quase 50 mil pessoas, Pedro, que vão fazer parte e visitar essa feira. Eu acho que isso só engrandece a nossa região, engrandece o nosso estado e eu acho que disso que a população quer saber. Quer saber de crescimento econômico, quer saber desenvolvimento, de geração de emprego, né? Que é a grande pauta hoje do nosso país, a questão educacional, da formação. A gente está vendo aqui muitas empresas de formação profissional participando também com seus estandes. Isso é muito bom, a gente vê o crescimento e o desenvolvimento do nosso estado. Bom certo, Fernando. Agora, os atores vão se mudando ao longo dos anos, os secretários vão trocando, prefeito, enfim. Mas o que importa, o que eu vejo realmente como importante é que a estrutura se manteve, cresceu, o trabalho ficou maior e ninguém mexeu no que foi feito, o que foi plantado naquela época foi dada a sequência, pelo menos para esse evento, para essa feira específica, que é um evento muito específico, é um evento de referência mundial. É importante que a gente se recorde sempre da história. Ninguém faz nada sozinho e a história não tem início, meio e fim. A história, ela sempre continua. Alguém começou alguma coisa atrás, depois veio outra pessoa, deu continuidade, uns mais, outros menos. O importante é que a população faça parte desse processo. E a gente está vendo aqui uma participação das pessoas, do cidadão comum, do cidadão profissional envolvido na área de petróleo. E eu acho hoje que o Macaé Centro é o maracanã dos eventos. Acho que toda a região pode trazer os seus eventos aqui, não só a feira de petróleo, como grandes eventos têm acontecido aqui. E acho também que a participação dos municípios vizinhos, quando quiserem utilizar essa área tão extraordinária, tão importante, eu acho que pode vir para cá também. Afinal de contas, a gente quando quer ver um bom show, a gente vai também a Rio das Ochas. Hoje nós temos o Festival de Blues, que é uma atração hoje internacional. E o Macaé Centro é, na realidade, um grande local para business, para eventos, para feira, enfim, para a geração daquilo que a gente quer que a cidade tenha. Uma cidade que tenha participação popular, uma cidade que tenha progresso e que tenha, acima de tudo, uma responsabilidade também com o social. Então isso a gente vê aqui, essa preocupação. Eu estou vendo gente aqui da cidade, trabalhando em vários setores, empresas terceirizadas. O emprego sazonal é muito importante para a economia do município. Bom, Fernando, muito obrigado. Acho que foi uma entrevista excelente, porque a gente falou de um passado, de um presente e já fazendo o trabalho para o futuro. O Macaé em Foco vai dando mais uma circulada aqui pela Brasil Offshore. O Macaé em Foco vai dar mais uma circulada aqui pela Brasil Offshore.